Mesa posta pro jantar A família, Deus e o lar Meia milha do lugar Passam caravanas no céu Dançam havaianas no céu Entre o quarto, entre o rom Entre gotas de amor Meio dia, meio sol Quero doidamente você Onde quer que eu vá com você Há de ser por outras terras Do meu interior Vales entre serras Seja onde for Passam anos, passam anos Passam anos Passam anos Eu sou Ontem eu nasci E eles me ensinaram a ter Hoje eu Renasci E vi que vale mais Afim de ser Afim de ser Nas cavernas de cristais Braços Pernas Colosais Passo Piso E deixo Atrás Hoje Sou Mais dono De mim Giram Girações No jardim Muita coisa é de papel Como um barco é de papel Como um tiquete de papel Sei que nada tenho a perder Quero doidamente você Pelas caixas de surpresas Do meu interior Solto as tristezas E descubro o amor Passam anos Passam anos Passam anos Eu vou Passam anos Passam anos Passam anos Eu sou Ontem eu nasci E eles me ensinaram a ter Hoje Hoje eu Que nasci E vi que vale mais A gente ser Eu Apa A gente ser A gente ser Yeah, yeah Yeah, yeah